Um livro muito original e que dá a cabo da cabeça de qualquer um. Olá, hoje estou aqui para te falar de Anna Ho, do Matthew Black. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer à Porto Editora e à Singular o facto de me ter cedido este livro nas condições que se tem. Nós fizemos um conjunto de meninas, um retiro, um retiro literário, portanto juntámos um fim de semana para ler e à Singular, gentilmente, cedemos este livro para estarmos todas a ler o mesmo livro. Vocês viram uma série de vídeos no Instagram que nós fomos publicando não só durante o fim de semana, mas também na semana a seguir a esse mesmo fim de semana e perceberam que era um livro que nos levantava algumas perplexidades. Deixem que vos diga que nós temos muita pena de não ter gravado os momentos de leitura em self, ou seja, não termos gravado os nossos comentários, não termos gravado as nossas exclamações quando estávamos a ler, porque essa partilha foi muito interessante e dava muito a dimensão deste livro. O livro conta a história da Anna Ho. A Anna Ho está a dormir há quatro anos, a memória não me falha, e de repente é preciso acordá-la porque ela tem que ir a julgamento. E o livro parte disto. Eu aprendi imenso sobre o sono. Eu não tinha a noção de que o sono poderia ter estas variantes, digamos assim, estas doenças, vamos-lhe chamar assim, e eu sabia que havia momentos traumáticos, de tal forma traumáticos, que nós acabávamos por apagar, mas esta ideia de ficar a dormir durante anos era algo que a mim me tinha passado um bocadinho ao lado. E, portanto, sobre esse ponto de vista foi muito interessante. Embora isto não seja um livro científico, isto é um thriller, ou seja, a Anna Ho, a preocupação de acordar a Anna Ho é levá-la a julgamento porque há a eventualidade dela ter morto duas pessoas. Bom, o que é que eu gostei deste livro? Gostei muito da escrita do Matthew. Gostei imenso da escrita deste autor. Gostei de tal forma da escrita deste autor que acho que a Singular tem, e perdoem-me a ousadia, de continuar a publicar este autor. Este é daqueles livros que nós só percebemos o final no último capítulo. Eu diria quase arriscar-me a dizer na última página. Não quer ser tão precisa porque... Enfim, mas só no último capítulo. Porque quando nós achamos que está tudo esclarecido, está tudo resolvido e está tudo, de alguma forma, explicado, e que este último capítulo apenas serve, digamos, para nos dar ali um remate de algumas personagens que ainda não tinham sido faladas nos vários remates que o autor vai fazendo, a verdade é que não. A verdade é que é assim daqueles livros que vocês têm que ler até ao fim. E há outro problema com este livro, que não é um problema, é uma vantagem e que eu adorei, que é aquela coisa de... Ah, ok, está certo. É este o raciocínio. E meia página a seguir... Depois se calhar não. E nós ficamos... O quê? O que é isto? O que é que se passa aqui? Ou é-nos-os dado outro dado? Que baralho e que põe em causa tudo aquilo que nós pensámos? Portanto, é um livro que está muitíssimo bem construído. É um livro que está muitíssimo bem escrito e é um thriller de mão cheia, principalmente para quem gosta de thrillers psicológicos. Porque para além da nossa Hannah Howe, nós temos o psiquiatra, o psicólogo que a está a tratar. E, portanto, ele também é uma personagem principal. Nós vamos acompanhando não só aquilo que ele faz, o Hannah Howe, mas vamos acompanhar também a sua vida pessoal e vamos acompanhar os dilemas com que ele se debate, não só na forma de tentar acordar a Hannah Howe, mas também na sua vida pessoal. Os dilemas com que ele se debate na sua vida pessoal. E, de repente, temos ali uma parifernália de personagens e de histórias em que nós começamos a dizer Ah, se calhar não foi ela, foi este. Ah, não. Se calhar foi ela. Não. Não. Foi esta. Não. Não. Foi este. Verdade seja dita, eu pensei neles todos, menos naquele que era. Portanto, se não for, não fiquem tristes. Acontece aos melhores. Tudo isto é tanto mais surpreendente se pensarmos que se trata de uma primeira obra. E aí é que eu fiquei mesmo. O quê? Porque se o autor... É um homem. Exato. Porque se o autor escreve assim uma primeira obra, meu Deus, o que é que ele vai escrever a seguir? E como é que nós vamos lidar com aquilo que ele vai escrever a seguir? Porque, eu confesso-vos, houve muitas vezes que me senti profundamente enganada. É aquele livro que nos leva ao desespero. Porque quando nós achamos que está tudo construído, pau! Até ao fim. Portanto, leiam até ao fim, porque qualquer teoria que façam, a não ser que, enfim, se acertaram na teoria, digam-me, porque eu nunca pensei na personagem que era. Nunca. Confesso. Confesso. Não... Não pensei. Foi algo que nunca me passou para a cabeça. Portanto, o que é que nós temos neste thriller? Temos uma história bem escrita, temos uma história muito bem construída a nível da própria estrutura da história, temos personagens interessantíssimas, personagens muito, muito, muito bem dimensionadas, muito bem criadas, que fazem com que, pelo menos esta leitora, tenha andado aos papéis o livro todo. Mas não fui só eu. Para aquilo que eu ouvi lá naquele fim de semana, atenção, que não fui só eu. É um livro que nos leva a pensar que a mente humana é algo muito surpreendente ainda hoje e que nos leva a pensar que as motivações do ser humano são as mais dispares, as mais diversas e são, inclusive, aquelas que nós... que a nós, ou pelo menos a mim, nem sequer me passam para a cabeça. É um livro que, para além disso tudo, tem vários narradores. Nada que baralhe, porque tem o nome dos narradores no princípio do capítulo, mas é aquele livro desesperante, porque, de repente, ele para ali com uma coisinha que nós dizemos... Ok, vira a página. Não, é o outro narrador. Ele vai se centrar noutro aspecto da história e quando eles se cruzam, regra geral, aquilo que nós pensamos no outro capítulo do primeiro narrador, se calhar já não. É um livro de permanente motivação, é um livro de permanente modificação do nosso percurso da história e é um livro de permanente tensão no bom sentido. Ou seja, eu quero saber, eu quero perceber, eu quero... Pronto, estou a ver? Os nossos comentários foram muito a esse nível, que estilo, em que página vais, vou nesta, ainda não cheguei, espera, e que depois continuávamos a ler e quando lá chegávamos, íamos... Mas o quê? Tu tinhas razão, isto é inacreditável. Portanto, fomos muito por aí. Alguns não estão bem educados como aqueles que eu estou a usar aqui à frente da câmera, mas a verdade é que este livro é um livro quase que eu diria que o leitor se sente posto em causa e o leitor se sente... Porque nós temos certezas tão absolutas, conforme o livro vai decorrendo, que sempre que o narrador nos diz que nós escorregámos, é quase como se fosse um atentado à nossa análise do livro. E isso é muito interessante e é muito bom. Gente, ler este livro é um exercício brilhante de... Eu não diria tentativa e erro, mas um exercício brilhante de erro, 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 até que o narrador, até que o autor nos dá a solução. Pelo menos comigo foi assim. Mas está muitíssimo bem escrito. É um livro vicente. Eu demorei algum tempo a ler, eu lhe confesso, porque tinha outros livros que tinha que ler, que me tinha comprometido. Tinha a apresentação da Célia Pumei e, portanto, tinha mesmo, digamos que, fazer aquilo que me tinha comprometido. Mas o livro estava ali, assim, a chamar por mim. E vocês acho que se aperceberam isso, quem acompanhou o Sprint e quem acompanhou as lives que nós fizemos no canal e onde eu estive a ler o Anahou. Portanto, é um livro que eu recomendo a 100% para quem gosta de trilhas psicológicas, para quem gosta destes assuntos sobre o sono, sobre a mente humana e a traição que a mente humana nos dá. Muitas vezes aquilo que nós vimos é aquilo que nós achamos que vimos ou que queremos ver ou que alguém nos diz que nós vimos. E, portanto, este é um livro muito, muito, muito interessante. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Anahou. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler. Meninas, temos que fazer, temos que repetir e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.